Gente, esse vídeo aqui, eu tô fazendo especial pra uma amiga que eu fiz através da internet, através do YouTube, o nome dela, ela também tem um canal, é Lucianeide Pereira, lá do Rio Grande do Norte. Depois eu vou colocar embaixo na descrição do vídeo pra vocês, o vídeo dela e o canal dela. Eu achei sensacional, ela fala de várias coisas naturais, de ervas, e esses dias, como a gente tava agora nas festas juninas, tal, dia de São João, ela ensinou a fazer uma caipirinha de São João. Gente, acabei de fazer. É delicioso. E é suave, você pode deixá-la bem suave, uma coisa levinha, que dá pra você tomar sem problema. Se você quiser mais forte, como ela mesmo disse, você coloca mais pinga. Mas eu vou pôr aí embaixo, entrem lá e assistam o vídeo dela. É uma nordestina arretada do Rio Grande do Norte. Amei, Lucianeide, né? Desculpa errar seu nome, mas é muito boa. Gente, eu vou pôr aí na descrição do vídeo, vocês entram no canal dela e conhecem a caipirinha de São João do Rio Grande do Norte. Um beijão e até o próximo vídeo.